As abelhas são seres que vivem coletivamente em grandes sociedades onde a ordem é sempre a sobrevivência da própria espécie. Elas habitam o nosso planeta há milhões de anos. Possuem sangue frio e para produzirem calor, aglomeram-se dentro da colmeia em forma de bola e alimentam-se com mel. Para o cultivo de abelhas em confinamento, atividade chamada de apicultura, é preciso criar um apiário, local onde as abelhas ficam alojadas em colmeias artificiais, sob o controle do homem. Segundo o gerente da EMATER de Rolim de Moura, a apicultura é uma atividade bastante rentável. A apicultura, não só aqui em Rolim de Moura, mas em toda a região de Rondônia, tem se adaptado muito às características peculiares da nossa região, e não só pela produção do mel, que é o principal produto da abelha, mas a questão dos serviços prestados por essas abelhas, que são a polinização das flores, onde através dessa polinização a gente consegue uma produção maior e com mais qualidade das plantas que são visitadas por essas abelhas. Em um apiário da linha 184 Sul, quilômetro 9, em Rolim de Moura, do casal Silvio Bergamin em Neslano Bergamin, fizemos a colheita do mel. Para uma boa produção do mel, a temperatura mantida na colmeia é de 30 a 36 graus centígrados, necessário para a eclosão dos ovos, desenvolvimento da prole e amadurecimento do mel recém armazenado. Se o mundo, o povo, trabalhasse igual uma colmeia, a gente estaria vivendo, era no paraíso, não era na terra, não. Que elas começam desde a entrada da colmeia, elas organizadas, tem as guardiãs que estão cuidando para não deixar predadores entrar, e abelhas das próprias outras colmeias, elas não deixam entrar abelhas de outra colmeia, só a da própria colmeia. As abelhas comunicam-se entre si por meio de duas danças distintas, a dança em círculo e o chamado requebrado em forma de oito. Com as danças, elas indicam a distância e a direção da fonte do alimento encontrado. As operárias são fêmeas que realizam todo o trabalho na colmeia. Levam 21 dias para nascer e vivem em média 42 dias em época de trabalho, e pouco mais em tempos de inatividade, no mínimo 38 dias e no máximo 60 dias de vida. O pólen é transportado nas patas traseiras. As abelhas voam a uma velocidade média de 20 quilômetros por hora. Exploram uma área de aproximadamente 1,5 quilômetro. Alcançam voo de mais ou menos 40 metros de altura, a partir de uma distância de 10 metros da colmeia. Cada colmeia contém em média 3 mergueiras, que são essas caixas aqui que o seu Silvio está trocando. E nas mergueiras, tem em média de 10 a 12 caixilhos, que são essas caixinhas aqui, onde elas fabricam o mel. Aqui são os favos. Para o fortalecimento da apicultura, é necessário o incentivo dos órgãos competentes para com os produtores. Bom, aqui a Ematé Rolim de Moura, desde a década de 90, vem dando assistência técnica e apoiando os apicultores do município. É uma assistência técnica que é continuada, e cada apicultor que achar interessante, que nos procure, e a gente vai estar passando todas as informações com relação às técnicas de criação da apicultura. A rainha é normalmente a única fêmea ativa da colmeia, com órgãos de reprodução perfeitamente desenvolvidos. A capacidade de postura de uma rainha pode chegar a 3 mil ovos por dia, ou seja, duas vezes o seu peso. A rainha pode viver até 5 anos em média e tem apenas um ano de vida útil. O própolis extraído da ação da abelha pode ser usado no tratamento de doenças da pele, do aparelho digestivo, respiratório e muitas outras. Obrigada.